Estamos aqui no Jardim Mauá, na Rua B, em Sarandi, onde uma telespectadora do Maringa Alerta entrou em contato com a nossa produção. Aqui vive a dona Terezinha, com a sua filha de apenas dois anos, Rafaela, que nós vamos conhecer agora. Antes do primeiro ano de vida, foi descoberto vários problemas graves de saúde na pequena Rafaela Galvão. A menina tinha um sopro no coração. Quando foi descoberto a cardiopatia, apesar dos exames e diagnósticos sobre a doença, a criança, a certo momento, teve um derrame cardíaco, ficando entre a vida e a morte, aos dez meses de vida. Ela teve o derrame, ela nasceu com sopro, depois que agravou com dez meses, que daí deu derrame, mais um monte de coisa, que daí ela foi para Curitiba para operar. Na região de Maringá, não existia clínicas especializadas no assunto infantil. E a garota teve que ir a Curitiba, debilitada, fraca por conta da doença, para realizar exames, tratamentos e também cirurgias. Ela precisou ir para Curitiba, que só em Curitiba ela podia ter um pouco de... para sobreviver, né? Outro obstáculo observado pela família, era que a criança estava com síndrome de Down. Depois de se recuperar da cardiopatia, foi visto que a criança tinha dificuldades na locomoção, não podia caminhar. Ela nasceu com síndrome de Down. Só que o médico falou, a síndrome de Down dela não atrapalhou, como atrapalhou foi a cardiopatia dela, né? Que atrapalhou bastante ela. Hoje, morando em uma casa popular no Conjunto Mauá, na Rua B, 124, a senhora Terezinha Galvão, casada há 24 anos, mãe de três filhos, não tem condições de comprar um equipamento especial, identificado pela mãe como um andador infantil, que irá auxiliar o tratamento ortopédico, ajudando no aprendizado para a Rafaela Galvão, de dois anos, aprender a caminhar. Preciso desse equipamento para andar, aprender a andar, né? Que equipamento que seria para auxiliar ela, ajudar ela nessa parte? É um andador, para pôr ela de pezinho, que daí ela pega o equilíbrio para andar. Ele tem o suporte na frente, para ela pegar, e dos lados, que tem o suportezinho. Vontade de caminhar é o que não falta na garotinha. O que deu no nosso alcance nós conseguimos, e o que precisa agora é esse andador, e a gente não tem condições. A família conta com sua ajuda, pede para que os telespectadores do Maringa Alerta ajudem com qualquer quantia, ou quem sabe até, uma doação deste equipamento especial. Quer ajudar? Eu agradeço, né? Para ela, né? Por ela. Ela hoje está com dois aninhos de vida aí, e a senhora está batalhando no que pode, correndo atrás aí, como mãe, para ajudar. É, correndo atrás de tudo que eu posso fazer por ela. Que ela precisa, né? Então, eu vou fazer para ela ter o melhor para ela. Foi tão guerreira, lutou aí bastante para sobreviver, e agora só esse equipamento para auxiliar no caminhar dela. Nem que fosse emprestado para ela, até ela começar a andar, que depois eu devolvia, né? Para a pessoa, eu cuido bem, aí devolvo para a pessoa, é só até ela começar a andar. A situação de mãe é forte nesses momentos, para cuidar bem da menina. Nossa, o que eu passei com ela foi, eu não achei que eu ia aguentar, mas aguentei, vou enfrentar muito mais por ela. Ela é o tesouro da casa.